Bom, basicamente eu estou aproveitando que eu estou tendo visibilidade, né, desses vídeos aqui que eu estou fazendo do Golarte, lá do servidor dele, tóxico, é, que tem pedo lá também, pegaram e tal, e o Golarte simplesmente cagou, não fez nada, só falou, ai, o servidor é bom, acabou, aproveitando que eu estou trazendo essa visibilidade aqui, né, eu vou fazer o último vídeo disso daqui, não vou fazer mais nenhum outro vídeo, e vai ficar chato também, né, Eu vou ficar só falando isso daqui, Golarte, 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 já encerro isso daqui, o engraçado é que eu sou um dos únicos canais, e o Cainho também, que fez vídeos sobre o Golarte, mas quase nenhum canal fez, então eu vou conversar sobre isso aqui com vocês Assim, se a opinião de vocês for contrária a essa minha aqui, rapaziada, não tem problema não, tá, estamos aqui para apenas debater, uma coisa aqui saudável, nada de ninguém xingar ninguém, é uma coisa do tipo, só comentem aí o que vocês acham, a gente troca uma ideia e pá, entendeu Vocês vão ver nesse vídeo aí também, que apenas alguns canais pequenos fizeram vídeo do cancelamento do servidor tóxico do Golarte, nem todos os canais pequenos fizeram, e muito menos os canais grandinhos, mais de 100 inscritos, Ramses, Feio, não fizeram, não fizeram, não fizeram, meu parceiro, não fizeram, aí o parceiro, cara, passa pano ou não passa para os canais grandes? Passa ou não passa o lindo pano para o Diego, para o Golarte, se não teria feito, cara, teria feito, fala aí dos outros, mas não fala dos que eles, né, não falam do que eles gostam aí, né, ou alguma coisa assim, sabe, que eles são fãs, tem que falar, cara, e acabou Porque, porra, vamos concordar, se eu ficar vindo aqui toda hora, e ficar falando, por exemplo, depois desse vídeo o que eu fizer, eu já fizer outro Golarte, ou até mesmo do mesmo assunto, vai ficar chato, tá ligado Mas eu andei reparando, quando eu pesquiso, se você botar para pesquisar aí, cancelamento do Golarte, tá aparecendo na tela aí agora Esqueci de falar, ou pesquisem também, o servidor tóxico do Golarte no Discord, vai aparecer também Vai aparecer alguns vídeos de outras vezes que ele foi cancelado, né, mas engraçado, outra coisa, a outra tese que eu acabei de coisar Geralmente, quando é um canal de opinião grandão assim, sabe, que é uma influência do caramba, ele não é tão cancelado assim, sabe Muitos canais de opinião não fazem vídeo criticando ele, por exemplo, dá um exemplo É o digo, né, infelizmente, gente, muitos canais de opinião passam pano para esses canais grandes Por exemplo, vê assim, ah, a Golarte, né, cara, porra, acho que, não, 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 que tal outro ali Cara, independente, irmão, se você é muito fã, sei lá o que, se o cara errar, você tem que falar dele, entendeu Você pega e critica ele, cara, porque o cara errou, entendeu, o cara errou, aí você vai e vai passar um pano para ele Não importa se você é canal de opinião ou não, meu parceiro, vai e faz vídeo Eu vejo muito canal de opinião aí, que simplesmente não faz vídeo Não faz vídeo sobre isso, eu sou um dos únicos que estou fazendo Eu já vi um vídeo de um tal de Ayuri, o Cainho e eu, só Cadê os outros canais de opinião fazendo? Cadê os outros? Não tem? Vocês viram por aí? Mais algum além da gente? Então é a minoria que está fazendo Vocês estão me entendendo? Eu sei que também teve um caso do vídeo do Digo lá, que ele fez Os canais de opinião não concordou com ele, nem todos aqueles vídeos lá do thumbnail, tá ligado Então assim, é assim que tem que ser Se os canais não concordarem, tem que ir lá e debater mesmo, entendeu Tem que ir lá e falar, cobrar do Digo mesmo Ó, Digo, isso aqui está errado Então assim, você não tem que botar o cara num pedestal Caralho, ele fala de tretas Ele sempre está certo em tudo Nossa, Golarte, você nunca vai errar em nada Nossa, Digo, você não Eles vão sim, pelo contrário, eles vão errar também e muito Não é só outros influências que erram Esses caras também erram, tá ligado? Eles não são nenhum tipo de Deus, não Eles falam brincando aí porque o Raluca falou lá Deus Digo, zoando Não, falou, não sei se falou sério, zoando A galera pegou, porra, o Deus Digo Pra zoar, tá ligado? Então assim, eu acho assim, cara Os canais de opinião eram pra estar falando Não só eu pra estar vendo aqui E falando Eu, nesses últimos vídeos aí do Golarte Eu fiquei com medo Eu converso com medo das pessoas Me hatear, alguma coisa assim Ainda mais não só é o canal de opinião Que passa um pano pra essa atitude do Golarte Como também alguns fãs Com certeza Existem muitas pessoas que vêem o seu Artista Ou sei lá o que E passa pano Ah não, velho, eu gosto muito dele Eu não vou fazer aí Eu não vou criticá-lo Cara, se a pessoa fez merda Você deve sim criticar Você deve sim falar Eu, por exemplo, sou muito fã de uma pessoa Se eu fizer uma merda da desgraça Eu vou deixar até de ser fã, cara Acho que continuar sendo fã de uma pessoa Que fez tal merda Isso depende da gravidade da coisa Entendeu? Depende da gravidade E isso do Golarte aí Querendo ou não, gente É grave Se der merda no servidor lá dele Ele vai se responsabilizar Por não ter feito nada E ele é o dono do servidor também Tá ligado? Ontem a gente falou Ah, fecha o servidor, Gol Sei lá o que Ou cria outro Não há necessidade de fazer isso Só dá uma limpada Tá ligado? Pega Ah, não precisa nem ser o Golarte Que fazer isso Chama algumas pessoas aí Golarte Administração Fala pra passar A faca Nessas porra Que fazem essas merda aí Passa a faca Que eu digo É um modo de dizer Tipo Tirar essas porcarias Desse cara Que faz essas merda Entendeu? Dá uma garimpada Então assim Era isso que teve esse efeito Não um Um Parece Me lembrou muito O que o Carturizando Falou lá no Twitter Uma publicação Merda Pra mim A publicação do Golarte Foi uma merda Essa é a minha opinião Tá gente Já mostrei a publicação No vídeo Que eu fiz aí Né Do Golarte Esse vídeo aqui É O canal de opinião Golarte erra O canal de opinião Passa pano E é Realmente Passam pano Muitos canais Passam pano Não é todos Como eu já falei Alguns fizeram vídeo Assim como o meu Tá ligado? Eu não sei se eu me encaixo Num canal de opinião Não Opinião Barra IEC Talvez Ou só react Tanto faz Também Mesma coisa Eu dou minha opinião O canal de react Também reage E dá A sua opinião Né Então cara É complicado A situação É complicado Pessoas assim Pior que tem pessoa Que não deixa de ser assim Você pode ver aí A treta do Raluca Raluca Porra Todo errado E tem pessoa ainda Que dá like No vídeo do Raluca Eu vi lá Na exposição 4 mil likes 4 mil otários 4 mil trouxas A porra No Raluca É foda É foda Que muita gente Tá acompanhando Uma porra Deu Porque olha Ah Raluca Eu tô perfeitinho A tomar No olho Da pinda Não dá não Vem dá não Então assim Esses canais de opinião Deveriam fazer vídeo Né Não fizeram Mas eu estou fazendo Aqui pessoal Eu estou E aí Ouvi um amém É isso pessoal Eu não odeio o gularte Eu sou fã Mas não vou passar pano Se o gularte errar Se o gularte errar Eu vou falar E não quero saber Tá pessoal Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Foi mais um debate Mesmo né Falar algumas coisas aqui Que eu tava pra falar Que eu tive a ideia Desse vídeo Eu vou ficando Até a próxima Tá bom É isso Se tiver E se eu digo errado Também eu vou falar Parceiro Falo na data Merme Não quero saber Obrigado aí Vocês que apoiaram Esses vídeos Eu fiquei com medo De tomar um hate Do caralho Mas não tomei Vocês gostaram Né Então é isso Até o próximo vídeo E se algum canal De opinião Fazer a porra Do vídeo aí Do Desse negócio aí Do gularte Faz aí Pelo amor de Deus Não deixa de fazer Tá Não deixa Faz sim Não fica com medo De nada não Porque eu também tava Mas Foi tranquilo As pessoas entenderam Pro meu lado E eu tenho provas Também Ou seja Ela mais vai lançar Um exposed Ou alguma coisa Sem ter prova Eu tenho a print O gularte só falou Ah pessoalzinho Pensa pelo lado bom O servidor é bom Né Mas e o ruim Gularte Você esqueceu do ruim O lado bom Do servidor todo Não anula Tá ligado Se for para pensar Uma coisa totalmente ruim Por exemplo O Haluca Vou dar um exemplo aqui O Haluca é ruim É totalmente ruim Mas tem alguns lados Do Haluca Que é bom Então se eu pegar Ó pessoal O Haluca é bom Nisso aqui ó Ó O Haluca é bom Nisso aqui Isso vai anular A parte ruim Do Haluca Não vai Então a mesma coisa Disso serve Pro servidor Porra Entendeu É isso gente Eu expliquei Que coisa demais aqui Chega Chega Vou esperar aqui Pra dar 7 minutos De vídeo né O pai aqui é trabalhador Eu tô fazendo um vídeo Que nem um cavalo Então Espera dar uns 7 minutos Aqui ó Tá contando aqui Mais ou menos Onde tá meu dedo Tá o time aqui Que eu tô vendo Não vai aparecer pra vocês né Mas na câmera Tá aqui ó Mais ou menos Nossa que porra engara Deu 7 minutos Até a próxima